A Pai de Sorocaba tá timindo, não para. Ué, começou pra fazer o bem. Aquele que se afeiçoa a quando nós praticamos o bem-querer ao próximo, faz a multiplicação, o milagre todos os dias. Põe a reportagem no ar. O Bernardo nasceu com síndrome de Down. Aos quatro meses, iniciou o acompanhamento com a equipe multidisciplinar da Pai Sorocaba. Desde então, o pequeno que hoje está com quase cinco anos, conseguiu desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sensoriais. Ele é super assistido aqui, ele aprendeu a caminhar aqui, aprendeu a bucear as primeiras palavras aqui. Então eu só tenho a agradecer. Por aqui ele passa por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropediatra, música terapia. Então ele tem N coisas aqui que ajudam muito a gente no dia a dia. Porque se não fosse a Pai hoje, nós não saberíamos o que seria do Bernardo. Então o atendimento é excelente, falta vaga para acolher mais crianças, mas o atendimento do Bernardo aqui é 100%. Atualmente a entidade atende 380 pessoas nas áreas da educação, saúde e assistência social e também oferece suporte às famílias. No total, são 80 profissionais que atuam nessas frentes. A Gisele, fisioterapeuta ocupacional do Bernardo, há um ano e meio, conta como é o trabalho diário para obter bons resultados. Nós fazemos uma avaliação e de acordo com essa avaliação a gente vê capacidades cognitivas, habilidades motoras e vamos estimulando. E quando eles alcançam esses objetivos, essas metas traçadas, para a gente é um motivo de muita satisfação, né? Porque traz para ele mais independência, qualidade de vida. A evolução do Bernardo é semanal. Cada semana que ele vem, que ele volta para casa, é uma coisinha nova que ele aprende. É uma palavrinha nova, é um tato novo que ele não pegava, agora ele está pegando mais. Então, assim, a evolução dele nesse tempo que ele passa pela PAI, para mim já é gratificantíssima, muito gratificante mesmo. Mais de 200 pessoas estão na fila de espera para avaliação, diagnóstico e tratamento na PAI Sorocaba. A porta de entrada para receber atendimento é por meio do município. A triagem para a PAI é feita pelo município, né? A entrada para a PAI é pelo município. Na UBS, policlínica, hospitais municipais que podem fazer, né? Então, eles vêm com... o médico faz o pedido e esse pedido é enviado para a central de regulação de vagas. Quando abre uma vaga na PAI, a gente entra em contato com a central e eles enviam esse paciente para a gente. Aí aqui também é realizada uma triagem, né? Para ver se esse paciente tem a necessidade mesmo de estar em acompanhamento na PAI e para quais especialidades. Para ampliar as vagas e reduzir a espera, 11 novas salas do Centro de Reabilitação e Saúde foram inauguradas no prédio anexo à instituição. Nesse espaço, eles vão conseguir atender mais 100 pessoas. Salas que foram construídas com a ajuda da ação solidária da rede de supermercados Tausti, que doou R$ 580 mil com a venda de 45 mil panetones. A PAI, ela se sustenta não só com recurso público, mas também com as doações, com todo esse apoio da sociedade civil. E para a nossa diretoria era muito importante dar esse passo por conta das pessoas que estão na fila ainda esperando os atendimentos, né? Então a gente não tinha recurso, a gente não tem recurso para poder aumentar esses atendimentos. E graças a esse apoio, a essa doação do supermercado, de toda a sociedade civil também, nós conseguimos construir essas salas e poder aí atender mais 110 pessoas. A gente não tinha recurso, mas também não tinha recurso para poder aumentar os atendimentos.